L היçando Sula é natal da fibra Lá cãe Go, ofé, voué OSEimo la savo Lá cãe Vou, vou A tua mão da mãe Lá cãe A tua mano Lá cãe Lá cãe Lá cãe Lá cãe A tua mão da Lá cãe A tua mão da no Go, ofé, voué sein A tua mão da mãe Lá cãe Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau